Olá, tudo bem? Eu sou Vivi. Seja muito bem-vindo ao meu canal. O tutorial de hoje está lindo e é um pedido de vocês que eu faço aqui no canal Ideias com Tema Panda. Mas antes eu quero fazer um convite rapidinho para vocês, para vocês me seguirem lá no aplicativo Vigo Vídeo, que é um aplicativo de vídeos. São vídeos de 15 segundos em que eu mostro muitos tutoriais. E você baixa o aplicativo, você grava seus vídeos também e você pode ganhar flames que se transformam em dinheiro depois. Tá bom? Te espero lá no Vigo Vídeo. Agora vamos para o nosso tutorial. Para fazer esse panda eu vou utilizar essa embalagem aí. É uma embalagem de amaciante de um litro e meio. Eu já desenhei com o lápis o meu panda. Eu vou disponibilizar esse panda para vocês. Para quem não tem muita habilidade para desenhar, eu vou deixar ele já prontinho para você só passar, transferir essa imagem para a sua embalagem. Você pode usar um carbono ou riscar atrás do papel e aí é só passar a imagem e depois você reforça com o lápis novamente, tá bom? Agora para pintar o rostinho do panda, eu vou utilizar uma caneta permanente preta. Quero te convidar para me seguir nas minhas outras redes sociais. Me seguir lá no Instagram, sempre tem vídeos exclusivos, tem um pouco do meu dia a dia. Me seguir também no meu Facebook. Vou deixar todas as minhas redes sociais aqui embaixo no box de informações. Me conta também se você está recebendo as notificações dos meus vídeos. Eu quero muito saber isso. Eu já fiz o contorno dos olhinhos. Agora eu vou pintar. Ali onde fica a iluminação dos olhos, eu não pintei. Você pode utilizar uma caneta branca ou até mesmo uma tinta dimensional branca. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Inscreva-se para ficar por dentro das novidades que eu posto por aqui semanalmente. Muitas ideias com materiais recicláveis. Agora eu vou fazer as orelhinhas. Eu fiz elas um pouco grandes. Depois, na hora de cortar, eu vou diminuí-las um pouco. Essa é uma ideia muito legal para você decorar o seu quarto. Dá para colocar material escolar, o controle remoto. Se você tem TV no quarto. Pode ser para guardar chaves. Enfim, dá para usar para muitas coisas. Esse é um organizador de panda, não é mesmo? E é fácil. Não requer muitos materiais para você fazer. Se você gosta desse tipo de vídeo, então escreve aqui embaixo nos comentários. E também lembra de deixar o seu like, pois assim eu vou saber do que você gosta de assistir aqui no canal. Para fazer a boquinha e esses corações na bochecha, eu vou utilizar uma tinta Acre Puff. Mas você pode também estar usando uma tinta dimensional ou uma caneta permanente rosa. Eu fiz um unicórnio lindo, utilizando uma embalagem de sabão líquido. Eu vou deixar o link aqui em cima para vocês. Ficou incrível esse organizador. Agora, com a caneta permanente, eu vou desenhar o contorno da nossa embalagem. Você pode também fazer o panda do outro lado. Eu preferi deixar o panda só na partezinha da frente. Agora é só cortar com cuidado com o estilete. Olha só como ficou fofinho esse panda, não é mesmo? E a embalagem é grande, esse organizador ficou super grande e cabem muitas coisas. E aí, curtiu? Então, deixa seu like aí. E aí, curtiu esse tutorial? Ficou bem bacana, não é mesmo? Então, lembre de deixar o seu like aqui embaixo, pois ele é muito importante para o crescimento do canal. Lembre de deixar também o seu comentário e de me seguir lá nas minhas outras redes sociais. Vou deixar para vocês como sugestão esse vídeo aqui para vocês assistirem agora. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!